. 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 Um dia não é tempo. Um dia é só o momento para hoje. Exatamente. Só para hoje. É só um dia. O momento de sempre é de andar para cima. Ô boy, está regando o que ali? É, ali é, deixa eu ver, em cima é alface e na parte de baixo é acelga. Alface e acelga? Tem mil dias que plantou, faz pouco tempo, não é boy? Faz pouco tempo que plantou. Faz, essa aí tem uma semana. Uma semana. Porque lá de cima tem duas. A parte de cima, por cima da abobrinha tem duas. Boy, vai colher quantos massas de beterraba aí? Duas usas. Duas usas? Precisamente 24 massas. 24 massas. É. Boy, quantas beterrabas o senhor põe no massa? É por volume ou por quantidade? Oito unidades em cada bacotinho. Oito unidades cada massa. Nossa velha. Cada pacotinho de ouro. Para hoje, hein? Ahn. Para hoje. Vamos ver para hoje. Aqui ó, com os massas dele ó. Essas daqui, é para feirante ou cooperativa boy? Essa aí é feirante. Feirante. A diferença de feirante para cooperativa aqui nas hortas é o seguinte. Cooperativa leva o caroço né boy? É. E o feirante já leva com a folha. Não leva sem a folha. Completo né? Completo. Kit completo. Kit completo. Kit completo. É o rosto embaixo e o rosto em cima. Tem ideia boy? De quanto tempo faz o senhor plantou essas beterrabas? Essas beterrabas aqui? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Precisamente no atual momento. Eu não agendei nada não. Não agendou não né? Mas normalmente beterrabas 60 dias. Mas ela está bem na frente do cronograma dela. Pelo menos uma semana e meia, duas semanas. Veio mais rápido então boy? Mais rápido. Ah, legal. O tempo está favorável? Está na corrida? Está menos agressivo? É. Olha aqui ó. E está bonita a beterraba né boy? Não precisa nem ficar escolhendo né? Não, não. Você faz, chega e pega mesmo. Não, não. Você quer queira. Está mais, está mais completo. Está mais, está mais a nosso favor. Está certo. Uhum. Uhum. Aqui estão os canteirinhos que ele já limpou tudo ó. Essas folhas aqui. É quando colhe para a cooperativa que tira as folhas, eles não jogam fora. Deixa aqui para uma espécie de adubo também né boy? É orgânico natural. Orgânico natural. É. Valorizar aquilo que a gente tem há milhares de anos. Não é de hoje não, é de milhares né? Milhares. Bota milhares nisso. Milhares nisso. Se você for contar, fazer contagem regressiva, você não tem nem tempo nem idade para fazê-lo. Não tem. Nem tempo tem mais. Porque a gente só tem um minuto e hora para viver. Passou disso, é acréscimo do próprio criador. Do arquiteto do universo. Nós não arquitetamos nada não. Estamos aqui para desfrutar do que já está pronto. Tem que tratar bem. É. Só para desfrutar. Nós estamos aqui ó. Por isso que tem que tratar bem tudo né? Tem. Tudo e todos. Pessoa, gato, cachorro, periquito, papagaio, elefante. Museu. Até o museu tem que cuidar para o que acontece. Conta a história que muitos não conhecem. Conta a história que muitos não conhecem. Tem uma história. É. Tem uma história. Não é do jeito que a gente queria contar né? Mas é do jeito que a letra fala né? Isso aí. É. A gente queria viver, mas como a vida nossa é só para hoje, a nossa vida é só para viver hoje. Tem uma armazena para comer, depois só a formiga né? Formiga armazena para comer junto com a rainha. Aí ó. Fazer um piquenique completo. Tem muito imperador no passado, mas não tem nenhum para contar a história hoje né? Ou não? É. Muito imperialismo. Mandou e desmandou. Hoje ninguém quer nem saber o resultado dos meninos. É igual as ruas daqui. É tudo nome fictício. Nenhum nome é registrado realmente em cartório. Não é não boy? Não. É que vai criando as ruas né? Não, não é o que acontece. É que é coisa adotada. Vou adotar isso para fazer aquilo né? Para ter um ponto de referência. Aí o que acontece? Os que vêm por último, ficam curtindo a lua dos outros. E eu não gosto de curtir a lua dos outros. Eu gosto de curtir a minha lua. Você gosta de curtir a lua dos outros? Eu não. Não. Eu curto o meu sol porque é para mim. Exatamente. E é uma coisa gostosa no meio da roça, no sol. Tranquilo. 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 Como é que é boy? Só eu e Deus? Só eu e Deus né? E a vontade de fazer mais um pouco a cada dia. Isso aí boy. Uma pausa na colheita de beterraba do boy para mostrar para vocês aqui uma plantação de couve-flor. Não é comum na região. Valdeci tá colhendo ela ali já ó. Já tá na ponta de colher. Olha essa daqui. Olha como tá bonita. Tem bastante aqui. Um escanteirinho de couve-flor que não é comum. Mas nessa época do ano o agricultor Valdeci me falou que dá bem aqui. Pode plantar que vale a pena. Não sei o preço porque como não é uma coisa muito comum aqui. Não sei o preço. Não perguntei para o agricultor também né? Porque às vezes a gente fica meio sem graça de perguntar. Mas quero mostrar para vocês para deixar aqui também o registro né? Olha como tá bonito. Bonita né? Rapaz couve-flor é bonito. Aqui. Esse tá grande também ó. Você vai andando ó. Uns menorzinho. Outros já a ponto de colher. É que tira mais a ferram da raiz que é bom. É. Que é... Que é... Que é a sujeira grossa hein. Que é a fina que tira o ferrante. A fina que tira o ferrante. Verão. Deu e de ocho. Deu e de ocho. Cada vez mais. Né? Hoje acompanhamos o boy colher a beterraba. Teve uma colheita ali de couve-flor. Mostrei um pouquinho também para vocês essa cultura de couve-flor aqui. Que não é comum. Mas o agricultor falou para mim que nessa época do ano pode plantar. Tá aí. Esse foi o vídeo nosso para vocês. Chega mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.